Terra das verdes florestas, a terra-mãe dos negros, inclusive dos antepassados da metade dos brasileiros. O povo da África sofre terrivelmente pela miséria, fome, doenças e guerras entre as tribos. Cor Vermelha Recebeu, Senhor, esta segunda dezena de Cor Vermelha, que representa a América. É terra dos índios, terra vermelha, de sangue de muitos dinossídeos e de muita opressão. Peçamos a Maria, luzes, para que sejam encontradas formas mais apropriadas para anunciar o Evangelho às diferentes raças deste continente e para que haja mais justiça social. Cor Branca Recebeu, Senhor, esta terceira dezena de Cor Branca, que representa a Europa. Deste continente, vieram muitos dos nossos antepassados. Rezemos pelo Papa e para que os católicos deste continente assumam novamente as suas responsabilidades na evangelização do mundo. Cor Azul Recebeu, Senhor, esta quarta dezena de Cor Azul, que representa a Oceânia, o continente formado por milhares de vidas. Rezemos para que no mundo haja respeito, fraternidade e diálogo entre os cristãos e não cristãos. Cor Amarela Recebeu, Senhor, esta última dezena de Cor Amarela, que representa a Ásia, verso de grandes culturas e religiões. Neste continente, encontra-se mais de metade da população do planeta, mas pouquíssimos são católicos. O nosso pensamento e a nossa oração levam também a todas as pessoas que consagraram a sua vida para o anúncio da Rua Nova nos cinco continentes. Senhor Jesus, reunidos em teu nome, oferecemos este terço missionário, pela intercessão da Tua e nossa querida Mãe. Abençoa e protege-te a todos que trabalham nas missões. Dimos também que inspira a nossa Igreja para que se torne cada vez mais missionária. Muito bem. Obrigada. Obrigado.